O que você está a filmar? Está. Pegue logo o sol. Pegue logo o sol, livro. Agora vou passar baixo, de lá para cá, com o sol a favor, agora vou para lá, e quando vier vou passar mais baixo, pronto, e é a última filmagem, já fico satisfeito. Agora é que ele vem baixo, agora desta vez. Agora já ficou, já a seguir vou aterrar, só vou ver de lá para cá, e vai aterrar aqui a pé na rua. Obrigado, Fuzi, Fuzi. Obrigado, Fuzi. 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 Fuzi.